Aplicando a versão curta do PCATU e fazendo perguntas de qualidade do cuidado referentes a algumas condições traçadoras, condições de saúde importantes para a saúde dos brasileiros. Tanto condições crônicas como condições agudas, como questões também relacionadas a práticas preventivas. Muito ligadas à figura do médico. Nós não estamos avaliando a atenção primária do ponto de vista global. Nós estamos avaliando o papel do médico no serviço de atenção primária. Nós também entrevistamos os próprios médicos para conhecer a formação deles, o tipo de formação, como eles se sentem em relação ao trabalho, se eles têm burnout, sobrecarga, de estresse no trabalho. E também investigamos com outro instrumento a relação médico-paciente. Essa aplicada para os pacientes, para os usuários, não para os médicos. Fazemos algumas fotos das unidades, fotos da fachada, fotos do consultório médico, fotos da sala de espera. E fazemos um checklist de estrutura baseado no PMAC, para configurar a qualidade da estrutura física dessas unidades básicas. São mais de 300 unidades básicas visitadas. Já comentei com vocês, quase 6.500 usuários. E o mesmo número de médicos que unidades básicas. Cerca de 350 médicos entrevistados. Dessas três tipologias criadas por nós. Médicos cubanos do Mais Médicos, médicos brasileiros do Mais Médicos e médicos que trabalham no saúde da família, mas não fazem parte do Mais Médicos.